Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Aquela excelente semana a todos aí, fala comigo! Ó, interessante, né? É... Eu descobri aqui, né? Ah, não sei, também falaram pra mim, né? Que aqui tem uma mina diametrista. E eu vou... Eu tô aqui pra procurar essa mina, né? Como eu não achei o diamante ainda, né? Que dizem que tem muito diamante aqui. Se conversar com a criança de 7 anos aqui, ele fala que tem diamante. Então, sei lá, eu não achei, pelo menos, né? Eu sou sincero em falar que eu não achei nada, ainda, né? Ainda! É igual o cara da Claro, né? E eu falei em Claro, aquele parente, senhor, como é que ele anda? Eu não esqueço daquele parente, aquele parente tá na minha memória. Então, vamos lá, vamos lá, vamos falar do vídeo sério aqui. Dizem que aqui nesse loteamento, que fica beirando o rio aqui, o rio Uberaba, tem uma mina de quartzo. Vamos ver, né? Sente e acha lá. Vamos embora comigo no vídeo? Então, bora lá. Essa sombra que vocês estão vendo é o Ney, tá? Que tá comigo aqui. Ney, meu amigão aí. Ó, a gente começou a achar pista, tá? Olha aqui, ó. Cristalzinhos, né? Aquele famoso dentro de cão que o pessoal fala. E tem muitos aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que bacana essa peça aqui, que linda. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui. Eu tava, eu tava, inclusive eu tava comentando com o Ney aqui. Poxa, que local, né? Local tem tudo pra ter diamante. Aqui tem satélite, né? Muita ferragem, né? Muita, sabe essas pedrinhas, esses conglomeradozinhos que vocês vão ver aqui, ó. Tô colocando a sacola aqui, ó. Não perdi tempo, não. É, são tudo... E segundo... Olha aqui, que bacana. São cristais facetadinhos já, né? E segundo a... A ela, a pessoa, né? Que me falou pra mim, ó. A mulher do... Do dono lá da casa lá. E o cara, né? O... Não sei, que parente dela. Diz que aqui foi achado diamante. Olha o Ney, me chamando lá. Olha, tem bastante aqui. Eu não vou nem catar mais, não. Olha aqui, ó. Olha aí. Você acha todos esses cristais assim, ó. Deixa eu voltar, olha o que eu achar ametista. Olha o que a gente achou aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Realmente tem. Não é ametista, né? É um cristal solto, tá? Olha aí, que coisa linda. Olha o lugar que eu tô aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui. Acho que eu tô contra o sol, que não tá filmando bem. Ó, eu achei essa aqui. Quando você acha esse tipo de pedra, geralmente dentro, é... É drusa, né? Vamos ver. Vou que vai devagarzinho aqui. No caso, essa aqui é arenito, né? Mas essa aqui, eu ainda não levar. Olha que coisa mais linda, que peça linda. Olha, ela pesa o quê? Uns cinco quilos. Só que ela é solta, nos cristais são soltos, ó. Então, a gente começou a achar coisa boa. E vamos continuar. Ai, que emoção. Deixa eu mostrar aqui o logo, ó. Que bacana. Olha o bonitão da sombra. Melhor, hein? Olha que peãozão bonito que eu achei aqui, ó. Facetado, ó. E outra aqui, ó, um dentro de cão, já. Não é ametista, não, mas... Sei lá, né? Tá quase parecendo ametista. O Ney tá lá, catando pedra. O Ney nunca gostou de pedra. Agora ele tá. Catando pedra do teu lado. Olha o negócio que promete, hein? Tem muito pra andar ainda. Olha o que tem pra andar ainda. Eu acho que a gente vai achar aqui a mina das ametistas. Ah, vai. Certeza absoluta. Pena que eu trouxe... Eu devia ter trazido o Corsa, né? Enchi a traseira dele. Olha lá. Eu deixo outro ali, um... Uma canga. Olha aqui, ó, pessoal. Não tô mentindo, ó. Olha aqui, ó. Aí. Tem muito desse aqui. Muito, muito, muito. Já volto. Olha o outro aqui, ó. Ah, o cara fica garimpando. Você fica igual o pintinho... Pintinho na... Na... No quê? Na minhoca? Sei lá. Olha que bacana. Poxa vida. Que bacana, hein? Olha uma lagrandona, né? Olha uma pedra aqui. Deixa eu ver se for. Vou mostrar com exclusividade pra vocês. Acho que não é. Não é plástico, né? Olha, eu vi de longe. Olha, não é plástico, não. É pedra. Olha o tamanho. Olha aqui, ó. Olha, tem muito aqui. Nossa, dá pra levar... Um caminhão disso aqui. Já volto. Não é mentira que tem ametista. Olha, nunca tem. Olha lá. Vai ficar lá o buraquinho dela, ó. Olha como ametista aqui, ó. Tá vendo? Ela não é. Tô cansado. Tô cansado de trabalhar. Não cheguei agora do trabalho e vim garimpar. Ela vai ser bem formada, né? É ametista a outra aqui, ó. É outra formação bacana. Não sei nem como é que que é isso aqui. Tem que quebrar pra ver, né? É ruim que eu não trouxe coisa pra levar. Não tô levando as mais pequenas. Já volto. Aqui, pessoal. Tá vendo? Olha só como tem. Olha aqui, ó. Tá no chão aqui, ó. Aparece... Olha o brilho que ela dá. Aparece um murion, né? Ela parece um cristal murion. Não é não. Olha que bacana. Você está dando pra ver? Que coisa mais linda. Tem umas que eu tenho lodo dentro, né? Parece lodolita. O saco tá ficando pesado. Lá pra cima, ó. Deve ter muita pedra, né? É que eu tô cansado demais. Eu quero ir embora. Quero tomar banho ainda. Quero comer banho. E fazer vango, né? Mas eu vou voltar aqui. Deve ter muita pedra boa aqui. Principalmente diamante, né? É um lugar disso aqui, ó. Acho que é aqui que o pessoal garimpava. Não viu o que achava diamante. É aqui embaixo, aqui, ó. Porque tá vendo as formações aqui do subsolo, aqui, ó. Do substrato do solo, aqui. Mocata falando perigoso. Será que isso tudo é alguma coisa? Pra falar assim, perigoso. É aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo ferragem, ó. Então é propício mesmo, ó. Ter diamante, ó. Ferragem pura, olha aqui, ó. Ou ferro diamante ou ouro, né? Isso aqui é ferro puro, ó. Tá? Olha só que coisa linda isso aqui. Aliás, eu nem sei se é ferro. Não tenho densidade. Não testei nada. Não sei. O que é o material extremamente lindo. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha que bacana. Olha o brilho que ela tem. Se ela valer dinheiro, eu vou falar pra você. Eu tô bilionário. Porque aqui tem tonelada disso aqui, ó. Mas eu vou analisar com calma, né? Nunca gosto. Não é pesado, é leve. Eu só sei que isso aqui é um dos satélites do diamante. O resto não interessa. Vou levar esse exemplar aqui pra me analisar lá em casa, lá. Mas com calma, né? Depois que eu tiver em casa, em Paulínia, aí eu vou fazer um... Vou fazer um teste lá, uns testes que eu tenho pra fazer lá, aí dá pra identificar melhor, né? Bora. Daqui a pouco eu volto aí. Beleza? Não quero fazer um vídeo muito longo, não. Ah, tem uma segunda parte do vídeo do diamante, hein? Que eu vou baixar, hein? Aliás, acho que eu vou baixar ele e depois eu baixo esse aqui. E aí, pessoal, eu quebrei uma aqui, né? Olha só, interessante. Ela é cristal pra todo lado, ó. Só que ela é mole, entendeu? Não dá pra venda, não dá pra coleção, não dá pra nada, ó. Ela é mole, ó. Só que é cristal, tá vendo? Bacana. Parece tudo agulha, ó. Eu machuquei até a mão aqui, ó. Furei a minha mão aqui, ó. Depois quando eu falo... Ai, como eu sofro, ninguém acredita. Ai, que ferragem, ó. Vamos lá, agora a gente vai tentar subir aqui pra ver se a gente acha uma mina de ametista ali pra cima, né? É só o seguinte. A gente voltou, né? Aqui tá o veio das ametistas, assim, entre aspas, né? É formação de ametista. Olha aqui que bacana, que bacana. Não tô nem levando mais, não. Olha os cristalzões. Rolou a língua agora. Nossa, deu um nó. Nossa, égua. Então, seguindo pela lógica, né? Aqui, ó. É pra estar ali pra cima, ó. Onde o pessoal tá achando. Acharam, né? O pessoal não acharam. É, mas eles falaram pra mim, né? Aí vai falar pra mim, né? Aí, tá de brincadeira, né? Aí fala... Cara, eu sempre contente com qualquer pedra. Então, eu vou subir pra cima lá pra ver. Que interessante. Olha aqui, não catei o tamanho dessa pedra. Não catei. Vou catar agora. Olha o tamanho desse peão. Olha o tamanho desse peão. E junto com ela... Eu acho que vai ter que lavar, né? Olha que coisa linda. E junto com ela aqui, ó. Uma drusa. Uma drusinha diametista, ó. Eu acho que tá suja em terra, né? Não sei se ela limpa, né? Tá. Olha aqui como tem bastante. Não é zoeira, não. Esse aqui também eu não catei agora, ó. Coisa linda. Aqui, ó. Do lado, ó. Aí. É muito interessante. Não, eu vou ter que vir aqui. Eu vou levar isso aqui, né? Óbvio, né? Olha o tamanho da batata. Ai, ai, ai. Olha essa aqui eu vou levar também. Deixa aqui. O Ney tá quebrando ali, ó. Olha, tudo aqui, ó. Essa beirada aqui brilha. Tem pedra. Só que a sacolinha que eu trouxe não vai aguentar o pão. Ela vai quebrar porque tá cheio de pedra até em cima já. Vai pra todo lado. Você vê, você vê, ó. Que palavra é essa? Pra todo lado que você vê, você vê. Ah, vamos subir lá em cima agora. Pra cima lá. Olha lá. O Ney achou uma lá. Deixa eu pegar a sacola aqui, Ney. Ele tá mandando fazer uma filmagem lá. Ai. Nossa. Opa. Olha lá, ó. Aí que o Ney achou. Opa. Aí que bacana. Olha só. Que coisa linda. Nessa cara são mole, né? Ela é uma drusa, ó. Tá vendo? Olha como saem os dentes, ó. Aí, ó. Ela quase se disfarela na mão. Ó. Aí vai se formando esses peões, entendeu? Olha. Fica a mão, ó. Não tô quebrando com nada, ó. Que interessante isso. Não vou nem levar. Tem muita, não vai dar pra levar. Vamos subir pra cima lá. Ai, cansei. Subi aqui, ó. Ela tava lá embaixo. E que tipo de pedra esquisita. Cristal. Agora é o seguinte. Eu quero mostrar pra vocês uma novidade. Será que aquela pedrona é uma drusa? Só que aqui já tô vendo que o veio tá mais fraco. Tô no seu pé da montanha. Deve ter aberto o braço e falado assim. Eu tô no topo do mundo. E colocar a música do Titanic de fundo. Olha aqui, ó. Um veio que estourou aqui. Desceu pra baixo. É cintilante. Aqui que eu falei pra vocês, ó. Aqui. Deixa eu tirar o saco aqui. Saco de estopa. Com embira amarrada. Olha aqui, ó. Não sei pra você que era uma... Aí não é. É um quimberlito. Tipo de um quimberlito, né? Olha aqui. Olha que bacana. Quando ele achou aqui, ó. Aí, ó. O asalto, né? E a doze de cristal. E canseira. Quer um pouquinho de canseira pra vocês? Bom, eu vou encerrando meu vídeo por aqui, pessoal. Deixando todo aquele meu muito obrigado aos inscritos, né? E vai ter o vídeo do diamante, hein? Prossiga. Prossiga no canal aí. Se inscreva. Deixa o seu joinha. Minas Gerais é Minas Gerais, né? Não adianta falar. Não adianta querer. É o estado que mais garimpo tem. Inclusive, uma mulher que perguntou pra mim assim. Onde que ela poderia fazer um garimpo artesanal? Minas Gerais. Quase todo lugar tem pedra. Olha o rio lá. Dentro dessa paisagem fantástica. Fala comigo. Olha aqui, pessoal. Eu tinha encerrado o vídeo já e voltei de novo, né? Ó, ametista. Tá vendo? Uma drusa de ametista. Uma linda formação, ó. Aqui. Só que não foi eu que achei, tá? Já acharam isso aqui, quebraram aqui. Né? Então a gente tá no caminho certo. Olha aí. Ela disfarela aqui, mas o centro é ametista pura. O centro não disfarela. São peões de ametista. Que ametista é dura, né? Não. Todas elas são duras, mas ametista tá no meio aqui, ó. Ó, que é tudo ametista, ó. Ametista, 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 ó. É ametista chevron, né? Ela não tá bem formada. Aí. Coisa mais linda. Eu vou levar tudo. No saco aqui. Já não cabe mais pedra, né? Mas... Eu prometo que agora é a última. Aí que furiu o dedo de novo. Esse aqui lavado, gente. Tá tudo à venda, hein? Entra lá no canal, lá no... No Vendas Brasil, lá no Facebook. Vocês vão comprar ametista lá. Um precinho bacana. Beleza? Agora sim. Fiquem todos com Deus e falam comigo.